Feliz 2022, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, eu sou o Giga, seja bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil. Sortearemos amanhã, dia 1º, tá? A live tá marcada às 18h, deve durar entre 1h30 a 2h, não vou passar disso, então de 18h às 20h estourando, tá? Vai ser no dia 1º, a gente vai marcar uma livezinha pra gente sortear. Essa 3060 do sorteio está condicionada a bater uma meta de 55 mil seguidores no YouTube, né? Mas pelo andar da carruagem tá bem complicado da gente conseguir alcançar essa meta. Então a gente deve sortear o kit cardinal, mas não desanima porque tem uma placa de vídeo minha pessoal que eu vou disponibilizar pra sorteio agora em janeiro. Bora ajudar esse canal a crescer que a gente vai sortear uma plaquinha pra você atrás da outra. A gente tá com um projeto aí de uma placa de vídeo por mês em 2022. Bacana, pessoal? Ó, Twitter, Telegram e o maior Discord de promoções do Brasil, está tudo na descrição. Seja bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil, deixa seu like, se inscreva, que Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo é um exclusivo da Terabyte Promoções. Eu tenho parcerias com várias empresas, às vezes, uma hora ou outra, alguma empresa pede pra gente fazer um exclusivo, porque tem um volume ali bem interessante de promoções e a gente concentra naquela empresa. Uma das empresas que mais se destaca no Brasil hoje é a Terabyte. No passado era uma outra empresa que basta você pegar os meus vídeos de um ano atrás, você vai perceber. Então a gente divulga o que tá melhor no mercado e de vez em quando a gente faz alguns exclusivos. De vez em quando é um vídeo misto com várias empresas, tá? Mas a gente sempre tá atento, respeitando todas as empresas, levando pra você informação em primeira mão e sempre o que tá rolando nesse mercado de hardware. Cara, eu montei um PC aqui na Terabyte, deu 9500, olha só que PC. É um 5600X com uma A520 Asus Prime, duas memórias Gale Orion, 8GB, 3200. Esse chip e a Samsung me dá e dá pra você subir 3400, 3600, mole e mole, tá? Você tem aí uma 3070Ti da Colufo com 2 anos de garantia. É uma 3070Ti, presta atenção, uma 3070Ti com 2 anos de garantia por 6 mil reais! 6 mil reais nesse monte de seu PC. Cara, a gente nunca viu esse preço com relação a 3070Ti. É a primeira vez que eu observo 3070Ti por 6k, tá aí pra você estudar. Eu montei esse PC com SSD da Western Digital, a linha Green de 240GB, NVMe, ele tem 2400MB. Eu montei também com a fonte Montec de 650W, o gabinete GameMax Diamond, tá aí pra você. E a Terabyte está dando, hein? Não sei se vai continuar semana que vem, então hoje pode ser o último dia de montagem grátis. Então, talvez hoje é o último dia que você vai ter, meu querido, pra você montar um PC na Terabyte e levar a montagem zero bala, tá aí pra você, por 9500, um 5600X com uma 3070Ti. Realmente um preço bem interessante. E a gente tem aí a Rockstrix na Terabyte, que é o PCB topo de linha da ASUS, tá? É o que a ASUS tem de melhor. É uma 3080, é uma placa high-end, tá? É uma placa 4K. E, registrando na ASUS, você vai ter os 3 anos de garantia, ela tá saindo a 10.199. Essa placa, naturalmente, ela é uns mil reais, em média, mais cara do que os outros PCBs. Então, o PCB tá num preço interessante, 10.199, levando em consideração o que é a Rock. A gente tem a 3070Ti avulsa da Colufo, com 2 anos de garantia, vendendo aí no varejo por 7481, tá? E a gente vai ter aí a 3070 da Galaxy, modelo dual. Apesar de ser dual, pessoal, é um modelo bem eficiente com relação à temperatura. O PCB é da Palette, né? Tem uma pessoa que brincou e falou assim, por que a 3070 da Palette dual é mais quente? E você tá falando que uma 3070 da Galaxy é mais fria. É porque o PCB realmente a Palette produz. Só que tem algumas variações no próprio PCB. Porque a Galaxy, ela faz certas exigências. Então, o próprio fabricante Galaxy, quando ele encomenda um PCB na Palette, é o PCB personalizado de acordo com as exigências da Galaxy. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que essa estrutura de dissipação, dissipadores aqui, essa carenagem, essas fans, isso é a própria Galaxy que fabrica. Então, MOSFETs, por exemplo, os MOSFETs de alta eficiência que a Galaxy emprega. Então, no fritar nos ovos, a temperatura dessa 3070 Galaxy, mesmo sendo dual, é bem razoável. Você pode pesquisar, revir os análises por aí, que você vai constatar isso. Tem três anos de garantia e tá saindo a 6.259. Então, apesar de ser dual, tem uma temperatura decente, tem três anos de garantia. Tá aí pra você estudar esse produto. Está acabando, hein? A gente não sabe quanto que vai durar. A 16.50 com overclock GDDR6 da Palette Dual Fan. 1899, dois anos de garantia. É uma plaquinha bem justa, né, pessoal? A gente tava anunciando o Asus Fenix com uma Fan. Também tinha uma garantia estendida, mesmo preço. Mas aqui você vai ter aí uma Dual Fan. Tem muita gente que não gosta de placa One Fan. Cara, é uma Dual, com overclock GDDR6, um modelinho top aí, por 1899. Esse PCB sim, que eu já estudei sobre ele, esse PCB sim, ele é praticamente idêntico àquele Galaxy One Click, né? Aquela 16.50 da Galaxy é praticamente o mesmo PCB. Porque também 16.50 não tem tanta variação, porque o chip é frio. Então, as empresas, elas não fazem muita customização nessas placas de entrada, não. Já uma placa, tipo essa daqui, 3070, aí sim já entra personalização mais aprofundada das empresas quando elas fazem um PCB. Agora, a placa de entrada nem tanto. Esse PCB é praticamente aquele da Galaxy, também Dual Fan, tá saindo aí a 1899. O waterzão da Silvers, tô com dois anos de garantia. Cara, poucas peças isso aqui, pessoal. É o seguinte, boleto que foi cancelado, que a pessoa não pagou, aí voltou pro estoque. Então, deve ter duas, três peças aí do waterzão da Silveston, que tem uma qualidade absurda, né? Uma qualidade acima do mercado, quando você pega o mercado. Você tem a Dípico com uma excelente qualidade, a Dípico eu mesmo uso, né? Você tem aí a Gandias também com uma qualidade decente. O Silveston, na minha humilde opinião, ele é um passo acima com relação à construção, à qualidade. Um produto muito bem construído, a RGB, 120 milímetros, tá saindo a 219, é pouquinha a peça. Então, se você se interessa, corre, pega, porque está acabando. Bacana? Deus abençoe a sua vida, tamo junto, deixa aquele like, é nóis e até a próxima.